Alguém que tem essa inicial não consegue te tirar da cabeça Vamos saber porque que não te tira da cabeça e depois a gente traz a letra inicial Resfira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E cigana do ouro lhe responde agora Quem não consegue te tirar, não consegue mesmo, até porque sonha com você Essa pessoa aqui, ela te olha de longe Me fala que ela estava presente num espaço onde você estava sendo reconhecido ou homenageada publicamente Você é uma pessoa muito criativa, você é um profissional exemplar, você é uma pessoa profissional E você teve um reconhecimento e essa pessoa estava nesse ambiente E ficou mais encantado ainda por você, de alguma forma, e até sonhou com você Vamos saber quem é? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido Vem com a gente Temos um U Z F D H E B Aí estamos, meus amigos e amigas Vem com a gente Vamos lá.